A gente está na casa dela, tem quatro meninas lindas que são bênção de Deus, tudo servem do Senhor, amém? E aqui a irmã vai agradecer. Eu agradeço, porque nessa semana a menina não tinha nada de estar na minha casa para comer e vai ser lindo. Então a gente está lá para agradecer. Está aqui mesmo, porque Jesus vai precisar da sua vida e a de todos que precisam dessa vida, que realmente precisam. Porque tem uma vida que não tem nada para dar o que comer à família. E hoje eu posso dizer que eu tenho a minha filha se alimentar através do Senhor. Amém, Deus é bom, Deus é bom em todo o tempo. O Senhor é fiel.